Fala aí galera do Nerdly Club, tudo cegado com vocês? Sou o Marco Secchi para mais uma review E hoje eu vou trazer um review de um fungo Da Fumari Fumari é esse que vem nessa embalagenzinha preta Embalagem de 100g Tem de 100g e de 1kg Não tem aquele famoso de 250g Que a maioria dos fungos tem Então a review de hoje vai ser do Fumo Citrus Mint Da Fumari É o seguinte galera Faz aí uns 5 minutos mais ou menos que eu estou fumando aqui E eu pude perceber algumas coisas aí que eu não achei legal Então é o seguinte Essa Citrus Mint eu comprei hoje É o segundo rocha que eu estou fumando Mas eu já havia comprado outra Citrus Mint Há um tempo atrás Gostei bastante dela O cheiro dela era muito forte de limão Mas essa que eu comprei não sei o que aconteceu O cheiro dela Ela tem o cheiro de limão Ainda Um limão mais doce assim Mas está bem mais fraco do que a outra que eu comprei Então não tenho nem ideia do que pode ter acontecido Não sei mesmo E a Fumari para mim Hoje Acredito que seja Uma das melhores marcas Se não a melhor Na minha opinião É um Fumo que sempre O cheiro e o gosto Eles são muito parecidos Então não tem aquela De você cheirar o fumo E na hora de fumar Ele é diferente Para mim O cheiro e o gosto É muito parecido Várias lojas do Brasil Hoje já estão trazendo Fumari Já tem bastante gente Já vendendo Fumari Então é um fumo assim Que está Está bastante presente aí no mercado O que eu vou dizer Dele Esse saquinho que eu comprei Eu não achei muito legal Como eu já falei O cheiro dele Está bem menos Presente do que O que eu havia comprado antes Não sei se pode ser lote Se pode ser Só esse Saquinho Não sei O que pode ser O gosto Gente Ele lembra bem o cheiro Caracteriza de limão Assim Um pouquinho mais doce A menta Como a menta Ela não tem um sabor definido Assim Ele só deixa aquela refrescância Ele puxa o sabor da menta Também nessa refrescância Então É uma mistura Que fica bem legal Um cítrico Com menta Na verdade Menta Na minha opinião Combina com Quase todos os fulos Então assim Quesito Da parte cítrica Ela é puxada Para o limão Mesmo É um limão Um pouquinho mais doce Mas não Aquela coisa exagerada De doce Ela tem um toquinho Adocicada E a parte da menta Que já fica mais escondida Para dar Acredito Só aquela refrescância Mesmo Eu estou fumando Aqui no meu setup É um Na verdade Era para ser Um É um 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 Suta Mas Como ele é rosqueável Eu tirei a parte do meio Ele virou Um Colonial Tá Base de metal Já mostrei Na minha review Anterior Falei um pouco dele Falei do site Que vende Então Se você Achou aquele bonito Quer ter mais informações Sobre ele Dá uma pesquisada Aí na outra review Vou deixar o link Aqui embaixo Tá Você pode ter mais ideia Do argui É Roche BR Made Três peças De canara Então assim Esse saquinho Que eu comprei Tá Acredito assim Que ele não Não veio Nada parecido Com o que eu Havia comprado É O gosto Tá muito fraco Tá O gosto É quase nulo Esse que eu estou fumando É O cheiro dele também É bem Menos acentuado Do que o Do que o outro Que eu havia comprado Então assim Não sei se deu azar De pegar um ódio De pegar um saco errado Não sei É Alguma coisa Veio errada Nessa que eu comprei Tá Mas pra quem gosta De fumo cítrico É uma boa pedida É Ele atende bem Os quesitos dele Tá Então Torça aí Pra dar sorte Pegar um bom Não fazer igual eu Pegou um Fumo Zoado Tá Mas Pela experiência Que eu tive Do outro fumo Citrus mint Que eu comprei É Ele é um fumo Excelente Eu achei ele Muito bom O cheiro dele É Excelente E o sabor Dele é muito Parecido com O cheiro Então assim É Se você gosta De fumo cítrico Pode comprar É Pode ir tranquilamente No Citrus mint Que vai atender A A sua pedida É Pra quem Gosta mais De menta Já não é Tão Aconselhado Assim Porque a menta Dele é bem Escondida É só Pra dar aquela Refrescância No fundo Mesmo Assim Do sabor Tá É Esquisi de citar Tô fumando aqui Com a mangueira Ruka Pro Tá E acho que é isso aí Pessoal Dei minhas considerações Do fundo Pelo que eu lembrava Do último É Do último saco Que eu comprei Tá Se você Aconteceu A mesma coisa Com você Ou se você Tem uma opinião Diferente Comenta aí Vamos bater um papo É interessante Isso daí Então Curta o vídeo Compartilhe o vídeo Se inscreva No canal Entra aí No nosso grupo Do facebook Na Arguele Club E vamos participar Galera É legal Estar interagindo Com vocês Pra trazer sempre Novidades legais Pra vocês Então Acredito que Minha review De hoje Fica por aqui Um grande abraço Pra vocês E até a próxima Tchau